E para registrar aqui que o juiz, ele podia fazer o que bem quisesse aqui durante o jogo que não corria o risco de apanhar e ser morto, nem para os jogadores e nem pela torcida porque ele já morreu Escuta, vem cá, se o juiz, faz favor, se o juiz tivesse aprontado aqui teria risco de alguém matá-lo? Pô, de matar não, né? Mas isso na chuva, sacanagem, peraí Não, mas peraí, eu quero saber o seguinte Não é possível, eu estou te explicando isso que esse juiz, ele podia ter feito o que bem quisesse, que não corria o risco de ser morto nem para os jogadores, nem pela torcida porque ele já morreu Certo, é Estamos juntos pela sua Pô, meu caro, agora fala pra mim Seu nome verdadeiro Roberto da Silva Mello Gente, Roberto da Silva Mello Se você falar esse nome por aí, por Trajano, Madalena e outros municípios poucas pessoas saberão de quem se trata Mas se falar Já morreu Todo mundo sabe É igual a mulher de um real Agora me fala Por que o apelido já morreu? É porque a gente estava jogando Um dia eu fui jogar bola em Madalena lá No... Com o Steve Aí eu leto, Amaral, Riquinho, Vaca Velha Viramos a noite Depois nós fomos jogar no outro dia 11 e o Hora da Manhã Aí eu não aguentei jogar nem 10 minutos Vou sair que eu estou morto Pegou o apelido, já morreu Rapaz, por causa de um jogo de futebol O apelido pegou Pegou Show de bola O Roberto passou e já morreu É isso aí E qual é a sua idade? 46 46 Filho do soldoso Beca E da dona Lina Isso A dona Lina atualmente em Trajano de Moraes Você sabe que aquela região lá em Dois Irmãos Deixou de ser o que era Depois do seu pai ter falecido Porque seu pai era uma referência daquela comunidade Era uma referência da sua família E uma referência muito especial ainda Para todos que tiveram o prazer de conviver com ele Desputar a amizade dele Porque não é porque era seu pai não Seu Beca era um homem realmente Que você não encontrava um que não gostasse dele É verdade Não é isso? É verdade Eu tenho muita saudade lá de cima Saudade dele também Nós vamos lá E qualquer hora dessa nós vamos lá Vê a dona Lina, hein? Show de bola Você sabe que a dona Lina mora no meu coração Como sempre morou o seu Beca Isso aí Meu caro, saúde, paz Eu dizendo aqui que estava gravando um pouquinho o jogo Entre Ponte Nova e Maria Mendoza Maria Mendoza Como é que ficou o jogo? Maria Mendoza ganhou de 2 a 0 2 a 0? Foi Eu sou de 17 Então está ótimo Hoje é um sábado 6 de julho de 2024 Já morreu? Até a próxima, hein? Com mais Nestor Lopes E aí E aí E aí E aí